Assim o Senhor manda te dizer, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, assim como nada em nossas vidas. Nada é por acaso, tudo tem um motivo e acontece pela permissão do Senhor. Aceite e confie, pois Ele nunca decepciona, mas surpreende. Muitas vezes Deus permite que venhamos a passar por certas situações para provar nossa fé e nos aproximarmos mais dEle. Deus sabe o tamanho da nossa força e a dimensão da nossa fé, e jamais nos levaria onde sua graça não nos alcançasse. Ele está no controle e sempre estará trabalhando para nos fazer vencer. Deus na verdade não está demorando, Ele só está esperando você ter condições de receber aquilo que Ele sempre quis te dar. Todo o tempo de processo, não é para Deus preparar a promessa, é para você ser preparado para ela. Quando Deus faz, não há quem desfaça. Quando Deus promete, não há quem o impeça de cumprir. Quando Deus dá, não há quem tome. Então confie, se Deus deu o rumo, Ele fará dar certo. Amém. Amém.